Duel Shop, cartas de Yu-Gi-Oh! a bolsas e seladas. Todo mês um cupom de desconto novo no canal. Link na descrição. Então meus queridos cabeças, começa o truque gostar. Isso aí, estamos hoje aqui para um unboxing aqui de Yu-Gi-Oh! Só que não é Buster ou carta de Yu-Gi-Oh! Hoje vamos aqui olhar aqui os Funkos de Yu-Gi-Oh! Não são tão novos assim, mas como eu adquiri eles, eu resolvi trazer aqui, né? De vez em quando eu gosto de trazer vídeos de I'm Fingers, essas coisas. Então agora estou trazendo aqui, e um é do Pegasus. O Maximilian Pegasus. Vamos abrir aqui depois certinho. E o Mago Negro. Eu vou mostrar primeiramente o Mago Negro, porque vocês vão ver que ele está sem a parte de plástico nele. Ele já está solto, porque na verdade eu comecei a gravar com ele. Deu pau no arquivo da câmera. E daí depois passou bastante tempo e eu perdi o plástico em si. Então ele está solto assim. Então é isso aí, né? Foi a mãe que jogou fora. Esses dois aqui foi a minha namorada que me deu, né? Estou mandando um beijinho aqui para o não-salvozinho para o meu amor. É isso aí. É que, enfim, ela achou que me deu aqui. Então eu falei, ah, vou trazer, né? Sem coisa. O Mago Negro, tudo certinho aqui atrás. Ó, aqui, ó. Mostrando aqui. Outros da coleção. Tem o Yu-Gi, tem o Kaiba, tem o Blue Eyes, o White Dragon e a Dark Magician Girl. Então, precisando aqui da Dark Magician Girl para fazer agora o parzinho com o Mago Negro. E o Yu-Gi também, né? Esses foram meus primeiros Funkos de Yu-Gi-Oh! Não tem outros além desses. Então, futuro, dá para mostrar para vocês. Enfim, não tem muito o que fazer. É um vídeo mais pocket para mostrar para vocês. Olha, aqui, ó. O Mago Negro aqui, ó. Certinho. Ele não vem base, tá? Ele não vem uma base quando eu abri ele. Então tu põe ele justamente no chão. Tem os outros que venham. Uma coisa para aprender. Enfim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui certinho, ó. Ó, aqui, ó. O olhinho dele. Pintura certinho. O capuzinho. Aí ele vem o cajado. Ele vem assim meio... É, meio tortinho, né? Ele já veio assim. Sinceramente, ele não entortou com o campo. Não sei se era realmente algum erro de fábrica ou não. Mas, enfim. Ele veio assim. A roupinha aqui certinho. Né? Diferente de outros bonecos, o Funko não tem muito o que enrolar para mostrar, né? Mas, enfim, ó. O que que tem? Não sei o que que tá escrito aqui embaixo. Mas, enfim, ó. A saiazinha do Mago Negro. Enfim, bem feitinho para deixar na estante. Deixa eu tirar a caixa daqui. E a gente também tem agora aqui o Pegasus, né? O Pegasus. Aí sim, esse eu não cheguei a abrir aqui, ó. E aqui ele mostra outros, né? Ele mostra o Yugi de novo. Só que, na verdade, esse é o Yugi Moto, né? O Yugi criança aqui é o Yugi, né? O Yemi, o faraó. Ó, aqui o Maximiliano Pegasus. Joey Wheeler. Red Eyes. Black Dragon. E o Yugi de novo, que eu acho que ele é uma versão maior, assim. Eu acho que o Yugi, ele se enquadra igual, né? Os Funko um pouco maior. É, enfim. Agora vamos abrir aqui. Vamos dar uma mostrada. Aqui. Não vem fita durex. Ele realmente vem assim. Aí agora a gente tira dos moldes, né? Eu presumo que esse aqui também não vem à base. Aqui deve ser tudo da mesma... Como é da mesma coleção. Vamos tirar aqui. Ah! Ah, ele dá uma... Diferente... O Mago Negro... Ah, o Mago Negro também mexe a cabeça. Ele também dá uma rotaçãozinha de leves. Ó! De peso parece que o Pegasus é mais cabeçudo, assim, né? Tem um... De peso dos dois, o Pegasus aqui ganha. Ó, o Pegasus dá pra ver que também tem bastante detalhes. Ó, tem o olho do Milênio. Ó, dá pra levantar um pouco o cabelo dele aqui. Ó, o olhinho dele. Cabelinho. O cabelinho dele... É que é duro mesmo. É só essa parte aqui que é meio maleável. Aí ele tem as cartinhas na mão. Aqui, ó. Fica bonitinho aqui. As cartinhas. Tem duas cartas na mão, pelo... Dá pra ver aqui. Sapatinho, vestidinho aqui do Pegasus. A gente conhece normalmente, né? Spoilerzinho aí do mangá de Uyona. Pra quem não sabe, o Pegasus morre depois da Ilha dos Duelistas. No anime ele não morre. Tanto que ele aparece depois em Saga Fila. Mas tá aqui, né? Ele... O personagem bem querido da galera. E eu tenho esses meus dois aqui, né? Um casalzinho bem atípico, né? Mago Negro e Pegasus aqui, ó. Bem legal assim, ó. Dá pra até fazer a Thumb aqui. Já vou fazer até a imagem da Thumb aqui no meio do vídeo. Ó, ficou legal. Ficou bonitinho assim. Vocês clicariam num vídeo assim, gente? Acho que sim, né? Se não, vocês não estariam aqui, né, gente? E, enfim, é isso aí, né? Não tem muito o que enrolar. Não tem como enrolar pra dar muito mais tempo. Mas é isso aí. E, enfim, deixa o gostei. Se cuidem. Um grande abraço, cabeça. E, falou! Tchau!